Fim de Festa Fim de Festa É fim de festa, eu já vou embora É muito triste a hora da partida Deixo o abraço aos meus amigos Levo saudade da minha querida Amanhecendo o sol já vem saindo Pego meu carro e lago do outro pé Só peço a Deus que não demore muito Quero voltar aqui se Deus quiser Só peço a Deus que não demore muito Quero voltar aqui se Deus quiser Música Música Legenda Adriana Zanotto